E vamos para mais uma notícia do canal Fofocando de Tudo, Eli Eze diz que o público odiou que ele venceu a prova do líder. Isso mesmo gente, Eli e Jessilani conversaram como estão, se sentindo nessa altura do jogo. Eli, ele desabafou e disse, acordei com um sentimento de vazio muito grande hoje, não acordei feliz. E Jessilani falou, nossa eu já comecei chorando no raio-x hoje, estou com um sentimento tão ruim, eu entendo que o jogo aparentemente está dado, mas é muito ruim acreditar. Sabe, você querer também ter a possibilidade de chegar lá na frente e para a final, viver isso daqui e conseguir conquistar aquilo que mais almeja quando você desidificar? E ao mesmo tempo, ver que aparentemente não vai conseguir, aí eu falei sobre isso, falei que estava me sentindo sozinha, mesmo sabendo que estavam comigo. Mas que ainda assim o sentimento era ruim, porque logo sai a Lina, depois a Natália, estou me sentindo triste, mas vou continuar acreditando, fazer o que eu puder, porque quero chegar na final. Se não for para ser, tudo bem, mas vou fazer o que eu puder, enquanto o Tadeu não falasse meu nome. Eli, ele disse, estou começando a achar que o Brasil, quando eu ganhei a prova do líder, deve ter me odiado, porque coloquei o outro grupo na xipa. O Brasil deve ter ficado chateado comigo. Jessilani falou, não é possível, eu acho que tem gente que torce para a gente. Sabe, pode não ser a maioria, mas acho que tem, com certeza. Não é possível, tem que ter alguém lá fora que torce para a gente. E Eli, ele respondeu, não sei não, eu acho que o público e o Brasil me odeia. E depois que eu ganhei a prova e coloquei ele na xipa, piorou. E aí gente, o que vocês acharam disso que Eli falou? Que o Brasil odiou que ele venceu a prova do líder? Deixa em um comentário a opinião e até a próxima notícia. Essa foi mais uma notícia do canal Fofocando de Tudo. E aí gente, o que vocês acharam dessa notícia? Deixa aí a opinião de vocês no comentário. Deixa aquele like e ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos e ficar por dentro de todas as notícias dos famosos. E até a próxima. Tchau.